Ação e Diversidade. Apoio Cultural. Unimed. A maior, melhor e mais completa estrutura de saúde da região. Ação e Diversidade de hoje, trabalhos para o despertar da consciência ecológica e da inclusão social pela arte se encontram entre estudantes do Colégio Farroupilha e alunos da Oficina de Artes Circenses do Projeto Recria em Caxias. Vocês têm que ficar armados lá, meus jovens. Vai, vai abrindo. Vai, Cíntia. A Cíntia está maltratando. O que vocês mais gostam da oficina? Ele é o elefantinho. O que é o elefantinho? É aquele lá que ela fica de cabeça, assim, reto. Ah, e fica, assim, retinha? É, assim, para cima, de cabeça para baixo. O que mais que vocês gostam? Eu gosto mais da pirâmide. Da pirâmide? Eu também. Eu também. Como é que é a pirâmide, a gente faz? A pirâmide, a gente faz três, três e depois vai subir, depois fica só um. Daí vem dois em cima, e daí um para o seu... A primeira base é três, e depois a segunda base é dois, e o último daí tem um de encaixar. Ou se não pode ser de quatro, depois três em cima, depois dois, depois um. Fica maior ainda. Sim. Daí pode ser de quatro em cima, depois dois, depois um. Aí, ó, tá! Então, como a gente já vem fazendo vários projetos sobre meio ambiente na nossa escola, a gente fez projetos durante esse ano, vocês há pouco fizeram a feira ambiental também, então nós viemos trazer coisas práticas, o que a gente pode fazer na prática, na verdade, pra poder diminuir esses problemas ambientais, tá? Vocês percebem, assim, na geração de vocês que existem pessoas mais preocupadas, ou, assim, amigos, vizinhos, colegas de vocês, como é que vocês percebem essa preocupação, assim? Eu acho que com os projetos aqui da escola ajudou muito, tanto na casa quanto no exterior, porque tudo aconteceu ao nosso redor ano passado, a gente coletou também muitas pets, a gente fez um projeto lindo de Natal. Esse ano a gente recolheu as caixinhas de leite, então eu acho que não só dentro do colégio, mas sim na nossa família, porque lá em casa a gente também começou a fazer todo esse trabalho, que nem o palestrante fez. Então, é tipo, coisas que a gente tem que fazer aqui dentro, mas passar pra fora também, pra que todos saibam disso, e que não é nenhuma dificuldade. E é muito fácil. Tipo, com essas palestras ajudam a gente a ter consciência de passar pra todo mundo, que não é difícil, é só ter consciência. Começar a criar o hábito, né? Eu, vou ser bem sincera, eu não separava o lixo, certamente, mas com essas palestras que a escola tá oferecendo pra nós, eu consegui e tô passando pra todo mundo como eu aprendi. Isso é bom, né? É muito bom. É que essa... a ideia da oficina aconteceu, assim. Há quanto tempo que ela é desenvolvida? Por que nessa escola? Por que nessa turma? Bom, o projeto de oficina de circo na rede já acontece, já está no terceiro ano, certo? Então, a rede oferece oficina de circo para as entidades que queiram desenvolver as atividades. Essa turma foi solicitaram que eu viesse pra cá, porque é uma turma especial, diferenciada. Então, pensando que as habilidades circo vão contribuir pra socialização deles, pra integração, pra que se desenvolvam mais. É uma ferramenta, que é uma turma que trabalha com inclusão, né? Com sete, com necessidades especiais. E a ideia é fazer essa integração entre eles. E por que o circo? Por que o circo, justamente, ele trabalha... Ele trabalha o todo, ele trabalha a emoção, o corpo. Pra mim, particularmente, o circo é muito família, né? Ele trabalha com a cidade, com o jovem, com o mais velho, com o adulto, com o adolescente. É uma coisa de ser família mesmo. E que, no meu entendimento, enquanto educador, é o que nós precisamos enquanto sociedade. Fui o melhor aluno de latim e de tantas outras matérias em Fazenda Sousa. E também depois na universidade. Então, pra mim, foi um despertar. Então, eu só tô usando este exemplo, que às vezes a gente precisa despertar pra vida. Esse é um dos toques que tu dá na palestra pros alunos, né? Esse despertar. O que que tu quer dizer com esse despertar? Que é preciso se dar conta. Que a gente não pode... Que a nossa felicidade não depende desta maluquice de consumo. Que é possível viver feliz de outro jeito, de outra forma. Podendo andar mais a pé. Podendo consumir muito menos do que a gente consome. Imagina, eu ouvia você falando com as crianças, com os jovens. Às vezes a gente não pensa quando compra e age exclusivamente por impulso. Compra e depois vai jogando. Vai jogando. E a sociedade vai jogando. Vai acumulando, né? Vai acumulando. Como se isso não tivesse consequências depois pra sociedade. A sociedade vai jogando. A sociedade vai jogando. Suelen, como professora, qual é o maior desafio? Estando em sala de aula, tentando passar pequenos valores que são grandes, na verdade. Quando se fala em consumo, em consciência, em cuidar da natureza. Trocar do discurso pra prática. Essa é a mais difícil. Porque eles entendem. Eles entendem aquilo que tu fala, aquilo que tu explica. Eles até repetem, eles até entendem. Agora, ir pra prática é o mais difícil deles, né? Conseguir entender. Me entender como ser humano e que eu, como ser humano, eu não preciso do consumo pra viver. Eu posso ser feliz o mesmo. Eu consigo viver. E essa agorizada que vem hoje, essa questão do consumo é muito forte entre eles. Não pensam. É roupa. É coisas assim que a gente vê a dificuldade deles de lidar com isso, né? Que tem um hiperestímulo também, né? Sim. Da mídia em si. Com certeza. Enfim. Com certeza. Mas eu acho que aos pouquinhos, né? O que a gente consegue fazer um pouquinho, plantando uma sementinha ali, a gente vai conseguindo crescer. O que vocês acham, assim, que mudou na vida de vocês, depois que vocês começaram a fazer oficina de circo? Ficou mais legal. A vida ficou mais legal? A escola ficou mais divertida. Como é que é? A gente ficou mais legal. A escola ficou mais legal? O que mais? Ela ficou bem mais divertida do que a gente. A gente fez mais coisa. Mais brincadeira. É, mais brincadeira, mais coisa pra fazer, exercício. Exercícios e em casa também vocês fazem? Eu faço elefantinho lá no canso. O Jade falou que um dia desse a gente vai se apresentar aqui no colégio. Lá no circo também. É, vocês estão se preparando pra essa apresentação, então. Sim, depois a gente vai lá no circo com ele também. E essa questão do toque a gente percebe uma necessidade muito grande deles, né? De se tocar, de perceber um outro. Eu tenho pra mim, assim, um dos meus referenciais é o Maturana. Então, tem um trabalho genial, que é amar e brincar. Os fundamentos esquecidos do humano. Se nós não brincamos e não amamos, nós sabemos... O Ação e Diversidade, Educação da Consciência, volta em instantes. A gente costuma mesmo separar, né? Mas, às vezes, a gente não se dá a conta e acaba... Você está assistindo o programa Ação e Diversidade.